Estou, né, da igreja, do pastor Cícero e alguns irmãos que são pessoas maravilhosas e homens e mulheres de Deus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, de uma coisa a igreja do Senhor sabe, né? De uma coisa nós estamos sabendo que o fim está próximo, né? Então dica para o irmão, dica com força, dica com vontade. Irmão, não dá tempo se preparar. Diga, pode dizer. Temos que andar preparados, amém? Temos que andar preparados, porque naquele dia de dia quando o Senhor tocar aquele proveto, irmão, eu garanto para você que não vai dar tempo se preparar. Quem não andar preparado vai ficar, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, verdadeira na minha e na tua vida. Então nós temos que andar preparado diante do Senhor, porque no último tocar da pombeta, a igreja do Senhor já vai prestar a nos alusar juntamente com o seu Deus. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma passagem para os irmãos que se encontram em Apocalipse, Apocalipse 20, amém? Se alguns irmãos quiserem acompanhar, fica à vontade, amém? Acompanhar a palavra de Deus, irmãos. É muito importante. É importante os irmãos acompanhar a leitura, acompanhar a leitura da palavra do Senhor, porque o que tem se levantado de nosso profeta, nesses últimos dias, querendo engordar a igreja do Senhor, querendo colocar a igreja do Senhor para trás, não é brincadeira. E isso, irmão, porque muitos de nós, na maioria das vezes, nós temos preguiça de abrir a nossa Bíblia e acompanhar o que é que o pregador está dizendo, e acompanhar o que é que o homem de Deus está dizendo, ou seja, o homem de Deus ou não. Porque o Senhor sabe que no final dos tempos iriam vir muitos, né, vestidos de profetas, mas por dentro, eles eram loucos demoradores. Então, irmão, a igreja do Senhor tem que estar viva, ela tem que estar atenta. Amém, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 20, verso de número 11, diz assim, O tema diz assim, o juízo final, E veio o grande trono branco, e o que estava aceitado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriam-se outro livro, que é o navio. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu bar os mortos que deles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que deles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi encontrado, achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém, igreja, o Senhor? Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara, é muito evidente, não é, irmão? A palavra do Senhor é muito transparente para mim e para a tua vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que o nome daquele que não foi achado, que não foi encontrado no livro da vida, foi também lançado no inferno. Então, irmãos, nós temos que estar atentos, nós temos que todos os dias estarmos arrependendo de alguma coisa que nós praticou com o nosso coração, que estarmos abusando aqui de perdão ao Senhor, porque vai ser aberto a alguns livros, amém? A palavra de Deus não fala de um livro, fala de alguns livros, de uma coisa que você tem certeza, de uma coisa que você tem certeza, que tem um livro que vai ser aberto, que chama-se o livro das obras, amém? Esse livro das obras, irmãos, eu quero dizer para você que não precisa de escopo nenhum para o teu nome salar, e se você ou eu, se for macumbeiro, se for pai de santo, se for do cantor, se for espírito, se for católico, se for crente, o teu nome vai falar, porque este é o livro das obras. Então, a palavra vai dizer que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Tem gente que ainda frega, né, que Satanás está dia e noite nos acusando diante do Pai, né, diante de Deus, e isso não procede, irmão, se você analisar, isso não procede, isso é no Antigo Testamento, Satanás, ele não tem mais esse poder, ele não tem mais essa graça, ele não tem mais essa luz, ele não tem mais essa condição de forma alguma de estar perante ao Senhor, acusando nós, não sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então, então, se eu praticar a obra boa, se você praticar a obra boa, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então, se você praticar a obra mal, se eu praticar a obra mal, eu vou ser praticado segundo as minhas obras. Então, nós temos que dar a círcula, nós sabemos que tipo de obras é que nós estamos praticando, que tipo de obra é que nós estamos fazendo, porque eu e você nunca esquecemos disso. Vamos ser julgados bem nas nossas obras. Se eu for forró de alguém, eu tenho que lembrar daquela forró que eu estou causando, que pode levar ruim de alguém, ela está sendo escrita no livro das obras. E naquele dia, eu vou ser julgado tranquilo. Se eu estou levando e fazendo, vai para o livro das obras. Mas se você também está fazendo coisa boa, se você está pregando a evangéria, se você está louvando para o Senhor, se você está se falou adiante ao Senhor, se os levitos na casa do Senhor estão palcando para o Senhor, também está escrito pelo livro das obras. E vocês vão ser julgados pelo livro das obras. Ele lua, meu Deus! Eu e vocês vão ser julgados pelo livro das obras. Também tem um livro, irmãos, que é o livro da consciência. Amém? Esse livro da consciência, eu não encontro resposta bíblica para me dizer isso. Mas é, mas é da minha imaginação. Eu creio que o livro, irmão, que vem da consciência, é aquele livro para quem não deu tempo se arrepender. Talvez se eu chegar para ele, como o Senhor é o livro da consciência. O Senhor não é um insciente. Ele não sabe de todas as coisas que acontecem. Se você já tem lá uma fomeca de surpresa, e for sair para a sua vida, o Senhor sabia. Você iria aceitar ele ou não? Se alguém pregar essa palavra para ela. Então, esse é o livro da consciência que o Senhor. Então, nós temos que estar atento, irmão. Aos livros que vão ser abertos a tempo dele de dia. O livro da obra, o livro da consciência e o principal, né? Temos que falar mais dele ainda, que é o livro da vida. Irmãos, não há nada, não há batalha, não há pensácio, não há fadiga, não há peleja, não há nenhuma luta que possa impedir. A nossa vontade maior de estar no céu, a nossa vontade maior, que o nosso nome não venha a ser apagado do livro da vida do Cordeiro. Então, Afonso, e o meu nome não estará ainda, porque eu não sou crente. Se tem alguém aqui que não é crente, se tem alguém aqui que não é crente, vai você me dizer o que é que eu faço. É agora, é hoje. Se arrepende, confessa o Senhor como salvador, se você já é crente, mas está afastado, hoje é hora. Hoje é o dia, vem, vem se posicionar com o teu Deus, porque o teu nome vai ser reescrito no livro da vida. Então, não há inimigo, não há satanás, não há peleja, não há demônio, não há ninguém, não há nada que possa apagar ele no livro da vida, exceto isso com você. Porque na verdade, às vezes, irmão, quando vem a peleja, quando vem o cansaço, quando vem a fadiga, quando vem as lutas, quando vem as perseguições espirituais, é bem verdade que não dá vontade de desistir, né? Mas se os nossos olhos espirituais pudessem ver o corpo, irmão, tudo que tem importado para nós, né? O céu, tudo que tem importado para nós, o que o apóstolo vai dizer, é aquilo que não entrou no coração do homem, né? O que não entrou os seus ouvintes, são aquelas coisas, palavras que o Senhor tem importado para o céu. É por isso que o inimigo, hoje em dia, ele nos perturba muito, ele tenta fazer de tudo para tirar a nossa paz. Satanás, ele luta todo dia, ele arruma estratégia, irmão, ele arruma qualquer tipo de coisa, para tentar nos tirar da presença, para tentar nos tirar da casa do Senhor. E o principal tem que atrapalhar o nosso nome no livro da vida, porque ele sabe que lá é coisa boa. Ele sabe que lá é coisa grande. Ele sabe que lá é coisa maravilhosa que nos aguarda, irmão. E eu creio que o mesmo teu nome está escrito no livro da vida. Porque se eu e você, que nós sabemos que Jesus como salvador, como um único suficiente salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, meu irmão, vamos ficar atentos, vamos vigiar, vamos pedir ao Senhor mais sensibilidade no nosso coração, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos irmãos, e vamos cuidar da nossa salvação. Porque se tem uma coisa que o inimigo tem inveja, é do salvo. Ele não tem inveja porque você tem uma casa boa, ele não tem inveja porque você tem um cabomão, ele não tem inveja porque você tem uma esposa ou um esposo, ele só tem inveja de uma coisa. na promessa que Deus fez, na tua e na minha vida. Nós, irmão, nós somos muito perseguidos. Você sabia de uma coisa? Você sabia que eu e você, pedra de Deus, que está aqui dentro da sua reunião, eu e você, nós... Escuta o que eu vou te falar, igreja. Eu e você, nós não tínhamos passado. Nós não tínhamos passado bom. Ninguém aqui tinha passado bom. Se você olhar para trás, irmão. Deus foi muito misericórdia na minha vida, na tua vida. Olha lá onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou e nos tirou, né? O marido aqui, nos caparados. O Senhor nos filmou, nos filmou, nos filmou, nos pensamentos. E é por isso que, irmão, o inimigo, ele tenta destruir essa promessa que o Senhor fez na nossa vida. Porque ele sim, ele tinha um passado bonito, né? Parece brincadeira, mas falta mais. O inimigo em nossas almas, ele tinha um passado lindo. Ele tinha um passado bonito, né? Porque a palavra que Deus vai dizer que ele ali, ele era o campi, né? Ele era o anjo da guarda. Então, infelizmente, pela inveja, ele colocou o desejo pra ele no seu coração de ser maior do que o seu Criador, né? Mas o passado, ele era bonito. Ele era um anjo, ele ganhou muitos elogios do próprio Senhor, né? Então, o Senhor chamava ele com luz, né? Ele era a descente estrela, né? Na manhã, a estrela da ralda, né? Só que ele colocou o desejo grande no seu coração de querer ser maior do que o seu Criador, de ser o seu Criador Deus. Então, irmão, na maioria das vezes, isso é a história do homem, né? A inveja, a ganância, a soberba, é de querer um ser maior do que o outro. E isso não vai acontecer nem lá fora, principalmente na casa do Senhor. Então, nós devemos estar em vigilância, amém? Nós devemos estar em cuidado, muito cuidado para que o nosso homem não venha a ser apagado do livro da vida. Você quer se querer bem, as percepções vêm, mas o maior custo é mista em você do que o Estado do mundo, amém? Obrigado.